Agora com vocês, nesse palco, ela que vem lançar o seu DVD aqui, com vocês, Cláudia! 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 Aonde os homens não geram gratidão Eu fui buscar e lamentou Na imensidão Nesse planeta Terra Aonde os homens não geram gratidão Obrigado! Cláudia, sem rótulos Vai cortando voltas E mudando a rota que passa pela minha rua Disfarçando, evitando, fingindo que eu nunca fui sua Mas eu e você sabemos muito bem Que culpa nisso você tem Então com certeza eu saio dessa história Sem nada de ruim pendente na memória Contorne o caminho e vire as costas Isso pra mim não mais importa A mentira é a estrada para a solidão Assuma as consequências e a direção Você traiu amor nas curvas do pecado E não deu valor a quem estava ao seu lado Vai cortando voltas Posso erguer a cabeça e passar pela mesma calça Eu não saio devendo, ganhando e nem te devendo nada A culpa não é minha A culpa não é minha E sempre foi sua No fim a vida continua Então com certeza eu saio dessa história Sem nada de ruim pendente na memória Contorne o caminho e vire as costas Isso pra mim não mais importa A mentira é a estrada para a solidão Assuma as consequências e a direção Você traiu amor nas curvas do pecado E não deu valor a quem estava ao seu lado A mentira é a estrada para a solidão Assuma as consequências e a direção Você traiu amor nas curvas do pecado E não deu valor a quem estava ao seu lado Vai cortando voltas Obrigado! I'm going, I'm going lonely I'm flying, my flying's lonely In this railroad My heart is so cold I'm flying with my dreams I don't find my destiny And one more time I don't know I'm going to the left Or to the right In this railroad I'm going, I'm going, I'm going In this railroad I'm going without my soul In this railroad I'm going, I'm going, I'm going In this railroad I'm going without my soul In this road I never find my peace In this road I never find my peace And I go, go, go I go without my soul I'm going, I'm going lonely I'm flying, I'm flying slowly In this road, my heart is so cold I'm flying with my dreams I don't find my destiny In my time I don't know I'm going to the left Or to the right In this road I go, I go, I go In this road I go without my soul In this road I go, I go, I go In this road I go without my soul I go without my soul I go without my soul In this road I go, I go, I go, I go I go, I go, I go, I go Mais do que nunca Todos estamos sentindo falta Dos encontros com as pessoas Que gostamos Com os petiscos Que adoramos E com nossa cerveja preferida A burguesa Mas agora A hora é de se proteger É só assim Que vamos passar por esse desafio E voltar aos nossos dias normais Cheios de bons momentos Converse com os amigos Pelo celular Escute suas músicas preferidas Prepare pratos diferentes Faça novos planos E tome sua burguesa geladinha em casa Em breve Estaremos assim Reunidos novamente Naquele happy hour No churrasco com toda a galera Com muita alegria E burguesa gelada Bora combinar de ficar em casa? Burguesa A cerveja que combina com você Beba com moderação A cerveja que combina com você Muito bom Acordei na madrugada Com medo e machucada Com você dormindo ao lado E eu ainda assustada Percebi cada amiguto Como em cena de novela Vou gritar pra todo mundo Que o meu príncipe já era Vai embora Vai embora Vai embora Me cansei, você é covarde Vou buscar outra paixão Vai embora Vai embora Eu perdi a vaidade A maquiagem Esconde o peso da sua mão Cansada de sofrer Meu corpo dói demais Amei quem não me amou Quero viver em paz Meu mundo desabou Me diz o que eu te fiz Cada queixa de você Antes do zero A chance para ser feliz Você é dona do meu nariz Acordei na madrugada Com medo e machucada Com você dormindo ao lado E eu ainda assustada Percebi cada segundo Como em cena de novela Vou gritar pra todo mundo Que o meu príncipe já era Vai embora Vai embora Vai embora Me cansei, você é covarde Vou buscar outra paixão Vai embora Vai embora Eu perdi a maquiagem A maquiagem Esconde o peso da sua mão Cansada de sofrer Meu corpo dói demais Amei quem não me amou Quero viver em paz Meu mundo desabou Me diz o que eu te fiz Amei quem não me amou Quero viver em paz Meu mundo desabou Meu corpo dói demais Amei quem não me amou Quero viver em paz Meu mundo desabou Me diz o que eu te fiz Fora a queixa de você Eu vou quiser Vou chamar Eu ser feliz Eu ser do lado Meu nariz Eu ser feliz 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 Vem embora? Já, você é a única forma Já, 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 você é a única forma Oh, Já, você é a única forma Já, 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 você é a única forma Já é o reino, ele nunca te deixou Já é o reino, Senhor, ele nunca te deixou Já, você é a única forma Já, 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 você é a única forma I believe in wisdom and charity Peace in love for humanity I believe in wisdom and charity Peace in love for humanity Já, you're the only way O Jajaja, Jaja, 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 Jaja Oh, ja, 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 you're the only way Oh, ja, 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 you're the only way Believin' wisdom and charity, peace and love for humanity Believin' wisdom and charity, peace and love for humanity Oh, ja, 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 you're the only way A CIDADE NO BRASIL 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 Cláudia Sem Rótulos Para um mundo sem rótulos Para um mundo melhor Melhor, bem de Campinas, né? Banda maravilhosa Meninos maravilhosos Obrigado, Tona Mídia Obrigado, Marlene Querubim Obrigado, Tony Tony Clayton Todo show que começa tem fim, né, Renato? Olá! Nós preparamos esse show Especial, né? Com músicas autorais Eu sou compositora Autora da maioria das músicas Uma das minhas parceiras está aqui Marlene Querubim, Renato Trindade Que está nos vendo Nikon, Lucas Guedes Eu acho que todo cantor também deve lembrar Os seus companheiros de composição Ok? Então, viva os compositores Viva os músicos incríveis aqui Vamos lá para o final? Revolts! I have no mercy on the angel of death I fear no feelings If you have no love If you don't take life seriously Start to revolt And better start to apologize Start to revolt You're worse I can't Be cleaning with that If God forgives you Give you credit to love If you think you can get away If you think you can get away Don't you revolt Don't you revolt I can keep 수 from israel of the country Se você acha que você pode sair, se Deus fornece você, dá um grande amor ao meu amor. Se você acha que você pode sair, você deveria dar uma vontade de refletir. In the night, tell me something, in the night, you have to sit to illusion. In the night, tell me something, in the night, you have to sit to illusion. The worst I can, in the way, if God forgives you, give you credit to me. If you think you can't get away, time to revolt. In the night, it's time to apologize, time to revolt. It's time to revolt. You are right by your hand. Amém. 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 Vou pegar você agora. No baixo. Arregaça, atriz. Guitarra. Wheel. Agora é o seguinte, hein? Sei que vai terminar o negócio todo. Maicon, na bateria! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cláudia! Sem rótulos! Bailarinos! Bailarinos! E aí você? Quer a sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tonamídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó! Tonamídia! Tchau, tchau!